A Federação Internacional, com essa mudança do código, está valorizando uma série mais dinâmica, uma série em que a atleta faça uma coreografia com uma composição criativa. A ginástica agora tem que fazer movimentos perto da trava, onde ela toca a perna, a cabeça. E não pode fazer isso de uma forma muito simples. Ela tem que criar essas maneiras de se aproximar do aparelho. Não pode parar tanto antes das acrobacias e dos movimentos de dança. Vamos ver aí, Zhang Ziki, da China. A trave, olha, para você ter uma ideia, tem um metro e vinte e cinco do solo e a altura da trave. E as dimensões, cinco metros de comprimento por dez de largura. Dez centímetros de largura, evidentemente. Entrou ali fazendo um esquadro à parada de mãos, fez os movimentos próximos à trave. Agora a coreografia tem que ser dinâmica. Aí ela não deve parar tanto antes da acrobacia. Fez uma sequência acrobática dificílima, com o mortal esticado na última acrobacia, seguido de salto. Muito difícil essa sequência de danças. Ela faz os dois saltos com inclinação do tronco e da cabeça para trás. Aí um mortal para frente, que é um exercício que tem um valor de dificuldade também bom. Reversão para frente sem as mãos. E um salto com afastamento de 180 graus das pernas. Estrela sem as mãos também, para aumentar a dificuldade. Um salto cortado, seguido de mortal para trás. É uma ligação para ganhar mais pontos. O giro num pé é um requisito obrigatório. Se chegar bem na saída, vai fechar com chave de ouro. Acertou a saída, um duplo mortal carpado, com valor de dificuldade como pé de código. Excelente a prova, hein? Aprovada a performance da chinesa pela técnica. Zeng Sik, abrindo as competições na trave de equilíbrio. Na sequência, teremos aí Diana Laura Bulimar, da Romênia. E aí um momento de concentração. Também a magnésia nas mãos da ginasta chinesa. Olha, agora a gente vai ver uma sequência com três exercícios acrobáticos. Dois, três. Quando a ginasta liga três acrobacias na trave, ela recebe um décimo de bônus. O salto perfeito ali. Teve uma boa inclinação para trás. O pé estava mais alto que o ombro. E aí o mortal para frente. Ela teve um pequeno desequilíbrio ali na aterrissagem. Essa é a estrela sem as mãos. Gente, essas imagens estão realmente muito lindas. E aí você vê a saída. Em duplo mortal carpado, agora ela tem um ângulo no quadril, mas as pernas estão esticadas. Olha lá, agora ela faz a posição carpada e gira assim até o final. Nessa chegada aí, olha, ela já tem que estar mais de pé. Ela ainda está com o corpo muito abaixado. Mas essa é uma falha média de execução. 15,150. Nota final da chinesa Zeng Siki. Ainda hoje, as competições masculinas da Barra, fixe e também das paralelas e as apresentações das mulheres no solo. É, realmente botou pressão. Vamos ver aí Diana Laura Bulimar, da Romênia. Fez parte da equipe da Romênia nos Jogos Olímpicos. Aí ela faz o requisito de composição, que são movimentos próximos à trave. Aí vai fazer a sequência, um flick-flack com o mortal, duas acrobacias ligadas e aí um salto de dança. Os árbitros, eles vão considerar as cinco maiores dificuldades acrobáticas e as três maiores dificuldades de dança. Aí um salto de dança, seguido de mortal grupado. Nessa sequência ela ganha ali um ponto por valor de ligação. Quase caiu no giro, né? E esse giro não vale nada, é o menor valor do código. Olha, a coreografia está dinâmica. No salto ela não definiu bem a posição do quadril. Aí a sequência de saltos de dança, uma sequência bem mais simples que a da chinesa. Vai fazer a saída, um acrobático, dois acrobáticos e duplo mortal carpado. Arrancando aplausos do público presente em Doha, no Catar. Lembrando que a nota está a ser batida no momento, 15,150. Estamos no começo das competições na trave de equilíbrio e recebe o abraço da Zeng Sik da China Romena, Diana Bulimar. Mais uma vez o momento em que ela fecha a sua apresentação. É a sequência acrobática, que é também um requisito de composição. Quando a ginástica cumpre cada requisito que o código pede, ela ganha meio ponto. No total, são dois pontos e meio na trave. São quatro requisitos obrigatórios e mais a saída. Aí, como ela faz uma saída com valor de dificuldade alto, ela ganha meio ponto. E aí o momento em que ela sai da trave. E também chega ao solo. E olha que bela imagem, um abraço entre as duas competidoras, entre a chinesa e a romena. Ela teve uns desequilíbrios em exercícios muito simples, né? Por exemplo, fez um giro num pé e teve um desequilíbrio e fez exercícios mais difíceis, cravados, né? É bastante expectativa. Os árbitros estão demorando muito nessa competição. Normalmente, a competição deveria correr mais rápida. E como eles não soltam a nota, né? Aí, o atleta tem que ficar ali sofrendo na expectativa. Realmente, muita demora na divulgação da nota final da Diana Bulimar. Só lembrando pra você que amanhã, nove e meia da noite, tem um super jogo pela Superliga Masculina de Vôlei. Já na fase semifinal, jogo dois entre Minas e Rio de Janeiro. Vale a pena você ficar ligado, hein? É muito bom que a federação tenha mudado um pouco as regras da trave. 14,350. Tem a segunda colocação, neste momento, a romena Diana Bulimar. Agora é a vez de Ang Tracy, da Malásia. Essa questão dos árbitros terem que valorizar mais a parte artística. As séries ficam mais bonitas, ficam tão monótonas, né? Dinâmicas. Aí, a entrada é engrupadinho. Estrela sem mão, mortal layout. Muito difícil essa ligação. Ela dá estrelas sem mãos, ela chega, ela faz um quarto de giro no ar e depois ela tem que emendar um mortal direto. Bem difícil. E essa queda carreta na perda de pontuação, André? Sim, ela vai perder um ponto pela queda. Também não vai ganhar ligação. A coreografia dela não é muito criativa. Ela faz movimentos muito simples, mortal para frente. Aí, a sequência de dança, dois movimentos simples. Diferente da chinesa, que escolheu dois saltos bastante difíceis. Aí, o mortal lateral, agora sim, foi cravado. E aí, aumenta a dificuldade da série dela. Optou por mais um elemento de dança. E aí, o giro de 360 graus, segurando a perna. E ela sai de Auerbar, que é o pontapé à lua, na ponta da trave. Ang Tracy, da Malásia, fecha a sua participação. Ainda teremos mais cinco ginastas na prova da trave de equilíbrio. Teremos mais duas atletas da Suíça. Uma eslovena, uma britânica. E fechando, Larissa Jordache, da Romênia. Aí, o momento que ela sofreu a queda, né? Ela vem da estrela sem mãos e emenda um mortal layout. É, nessa hora aí, ela acertou o mortal para frente, com um pequeno desequilíbrio na chegada. Aí, o mortal lateral. Nessa hora, ela foi muito bem, cravou a acrobacia. Agora, realmente, a parte de coreografia dela é muito simples. Ela também não tem um bom dinamismo durante a série. Aí, a saída em Auerbar, carpado. Ela vem correndo, ela lança uma perna e faz o mortal carpado para trás. Veja-me as gradas. Deixe-me ver aqui. É entre 13, 12, 14. 12, 325, a nota final da Malaia. Ó, ótimo. Ok, a grade 12, 325, então. Jéssica Diatti, da Suíça. É, ela vai fazer a entrada dela na parte lateral. A ginástica, ela tem que fazer alguma entrada que esteja no código de pontuação. Ela não pode simplesmente subir na trave. Aí, os movimentos próximos ao aparelho. Já cumpriu aí com um requisito de composição. Aí, um salto cortada, seguido de mortal para trás. Uma ligação para ganhar pontos. Estrela sem as mãos. Sequência de dança. Cumpriu aí um requisito. Ganha meio ponto cada vez que ela cumpriu um requisito. Aí, trabalho dos braços para a série não ficar monótona. Reversão para frente. Salto com o pé na cabeça. Talvez essa ligação não seja pontuada pelos árbitros. Porque ela parou entre os movimentos. Aí, flick-flack e mortal layout. Um desequilíbrio grande. Segurou a trave. Ela pode perder meio ponto ali porque agarrou a trave para não cair. Outro desequilíbrio muito grande. Depois do mortal para frente, pode perder meio ponto. E aí, mais um salto cortada, tentando fazer com a inclinação do corpo. Bem, bastante desequilibrada essa prova. Muitos erros de execução. E a saída em duplo mortal grupado. Ela vai ter uma nota de execução baixa pelos grandes desequilíbrios que teve. Por tocar a trave. Já já a divulgação da nota final da Suíça. Jéssica Diatti. Ainda teremos na sequência Hilária Kaislin, da Suíça. Theia Belak, da Eslovênia. Gabriela Jupp, da Grã-Bretanha. Larissa Ordach, da Romênia. Esse mortal chama-se layout, né? Um mortal para trás esticado com separação das pernas chegando num pé só. Foi nesse movimento que a ginasta que se apresentou antes dela sofreu a queda. Ó, esse grande desequilíbrio. Perde ali meio ponto naquela aterrissagem. Ó, aí é outro. Você vê que ela segura ali na trave. E a saída em duplo mortal grupado tem as pernas bem afastadas. Na posição grupada, os joelhos têm que estar juntos. Essa é a rondada. E agora o duplo mortal. Vê ali que ela vai afastando, afastando, afastando. E o segundo mortal já com as pernas afastadas. Consequentemente, ela chega no solo, numa posição inclinada para frente. 13.200, terceira colocação para a atleta da Suíça. Hilaria Kaislin, outra atleta da Suíça. Trave um aparelho muito difícil, porque ele precisa de muita concentração. Qualquer errinho leva a uma perda de desequilíbrio. Ah, está aí os movimentos próximos à trave. Ela criou ali uma pose de lado. Aí um salto de dança, outro salto de dança. Cumpriu um requisito, já ganhou meio ponto ali. Nessa hora, a ginástica não deve ficar muito tempo ali parada. Fez um anode, que é a meia volta flick-flack. Estrela sem as mãos, salto, sissone. Uma sequência mista. E o giro que ela optou foi um giro segurando a perna no alto. Bastante difícil, porque ali ela tem que mostrar 180 graus de afastamento das pernas. Pequeno desequilíbrio. Salto com o pé na cabeça. E um desequilíbrio na aterrissagem. Flick-flack, flick-flack e layout. Três acrobacias ligadas, ganha um décimo de bonificação. E faz saída em dupla a pirueta. Acertou a prova, né? Não é uma prova assim com tantas dificuldades quanto a da chinesa. Chinesa que continua liderando a competição Zeng Siki com 15,150. Temos na segunda colocação Diana Bulibar da Romênia com 14,350. E aí imagens para você do desempenho de Hilaria Kaislin da Suíça. Aí o giro, olha como é diferente. Ela puxa a perna na cabeça. Ela não tem 180 graus de afastamento. Vai ser despontuada. Aí a reversão para frente sem as mãos, ela desequilibrou. Eu acho que ela pretendia fazer ali uma sequência. Aí, ó, um flick-flack. E o layout, que foi o terceiro exercício da sequência acrobática. Quando a ginasta liga três acrobacias direto na trave, ela recebe um décimo de bonificação. Saída em dupla a pirueta. Hoje no Campeonato Francês, Sport TV mostra para você Paris Saint-Germain e Montpellier a partir de quatro e meia da tarde. 13,575 assume a terceira colocação à Suíça. Thea Bellach, da Eslovenia. É, as ginastas estão optando por fazer entradas bem simples, né? Só para cumprir ali com o que pede o código. Mais uma ginasta que vai entrar pela lateral. Ela pode entrar na lateral da trave ou na ponta. Uma entrada simples, um grupadinho. Aí, um salto de dança, outro salto de dança. Ganha meio ponto, cumpre o requisito. Reversão para frente sem as mãos, seguida de flick-flack. Uma ligação para ganhar pontos na nota de dificuldade. Estrela sem as mãos. Quando o quadril sai assim para o lado, a falha já é média. Aí, um mortal lateral. Na ponta, você vê ela girar sobre um pé só. Acertou o giro. Nesse giro, a perna tem que ficar na horizontal o tempo todo do movimento. Um mortal para frente, que tem um valor de dificuldade alto, mas perde um pouquinho na execução. Aí, um salto cortada com meio giro. movimento de dança, que tem bom valor de dificuldade. Vamos ver a saída. É de rondada duplo mortal grupado. Passou bem pela trave, né? Tranquila. Alguns pequenos desequilíbrios. Ainda teremos mais duas competidoras a realizarem suas apresentações na trave de equilíbrio, analisando a sua participação até a Belak, da Eslovênia. Na sequência, Gabriela Jupp, da Grã-Bretanha, e Larissa Jordache, da Romênia. Essa é a reversão para frente sem mãos. Vamos ver se ela segue ali outro movimento. Aí, o salto de dança. Um mortal para frente. Olha, um passinho. Aí, na saída rondada, e o duplo mortal grupado. Ela faz a posição grupada. Joelhos juntos, né? Como deve ser. Só que ela aterriza com o tronco muito inclinado para frente também. 13,525. Fica aí, fora do pódio, a atleta da Eslovênia, Teja Belak. Liderança segue com Zeng Siki, da China, que tem a nota de 15,150. Gabriel Jupp, que ontem participou das finais nas assimétricas. Também entra de passagem grupada. Aí, fazendo os movimentos perto da trave para cumprir com a composição da série. Reversão para frente sem as mãos. Desequilibrou antes do salto, então não vale a sequência mista. Aí, um salto cortada com meia volta, um salto lobo. Cumpriu o requisito de sequência de dança. Olha, ótimo, né? Você vê que ela vai andando e faz a sequência de três acrobacias sem parar antes. É assim que o código diz que tem que ser. Maravilhoso ali, um duplo giro, grau de dificuldade alto para um elemento de dança. Vai aumentar a nota dela de dificuldade. Aí, a estrela sem as mãos, mais uma dificuldade. Um salto cortada, um salto de dança. Ela troca as pernas no ar. A coreografia dinâmica. Ela quase não para antes das acrobacias. As provas de trave agora, elas têm essa característica, estão mudando. O atleta não fica parado ali tanto tempo mais. E a saída é em duplo mortal carpado. Gostei dessa série. Muito boa. Gabriel, o duplo da Grã-Bretanha, que ontem ficou com a medalha de bronze nas assimétricas. E aí, realizando uma boa apresentação na trave de equilíbrio, lembrando que ainda teremos apenas Larissa Iordach, da Romênia. Zeng Siki, da China, lidera com 15,150. É a nota a ser batida nesse momento. Olha o que eu gostei muito dela, que ela quase não para no aparelho. E antes de uma sequência de três elementos acrobáticos, ela chegou caminhando e já emendou na sequência. Agora, olha, ela faz a troca de pernas no ar. É um salto cortada com meio giro e um salto lobo. Dois saltos de dança cumpre o requisito, ganha meio ponto ali. Agora, o Flick Flack de pernas separadas. E um mortal lay-out. É um mortal esticado com as pernas separadas. Ela faz dois seguidos. Então, no total, são três acrobacias ligadas, ganha um décimo de bônus. O duplo giro é um elemento de dança que tem um valor de dificuldade alta, ali um pequeno desequilíbrio. E essa é a saída. A rondada e o duplo mortal carpado. O carpado, ele vale mais do que o grupado porque ele é mais difícil, né? Girar com as pernas esticadas do que girar com as pernas desflexionadas. 14,450. Fica com a segunda colocação a britânica Gabriele Ju empurrando a Diana Bulimar da Romênia para a terceira colocação. Larissa Jordache da Romênia, ginasta aí que sempre recebe muitos elogios por parte do meio. Vamos ver se ela realiza uma boa apresentação na trave. Um Flick Flack mortal com pirueta, dificuldade bastante alta. Ela ganha ali também na ligação do exercício. mais uma pirueta. Olha que prova difícil. Um salto de dança. Uma boa dinâmica, né? Você vê que ela trabalha os movimentos todos. Ali um salto de dança com meio giro. a reversão para frente sem as mãos, o salto e outro salto de dança cumpre o requisito. Está indo muito bem a ginástica da Romênia. O giro com a perna elevada tem um valor de dificuldade maior. por isso os elementos de dança dela vão aumentar bastante a nota de dificuldade. Veja como ela é rápida, como ela trabalha de movimentos com expressão. a trave agora tem que ser assim. Nossa, saída enrondada da Flick Flack tripla pirueta. Muito difícil essa série. Realmente, ela faz dois mortais com pirueta sobre a trave. Botou um 10 ali para a Romênia. Ali o técnico Otávio Belo, que é um dos técnicos mais premiados do mundo. Foi ali cumprimentá-la. Aí o Flick Flack mortal com pirueta cravadíssimo. Olha agora, uma rondada. Um mortal esticado. Parece que ela está no chão, né? Isso aqui é incrível. Parece que está fazendo acrobacia no solo. e ela está ali se equilibrando em 10 centímetros de largura. Impressionou bastante essa prova da Romênia, hein? Aí o giro com a perna elevada. Ela vai ousando tanto nos movimentos de dança quanto nas acrobacias. Agora, o momento em que ela fez o mortal lateral. Ela corre como se estivesse no solo. ela faz uma rondada. Um Flick Flack com as pernas juntas. E uma saída muito difícil. Sobe bastante. Uma tripla pirueta. Que beleza, hein? Quando essa série estiver ali um pouquinho mais firme, vai ganhar um notão. 15,150 nota a ser batida de Zengsig que lidera as competições para entrar no pódio. A Romena tem que ter uma nota superior a 14,350. Ela deu a nota. A torcida nota é maior que a da chinesa, hein? 15,300 e pouco ela deu ali na arquibancada, né? Nota superior a da chinesa se depender da torcida, hein? 15,350. E a criançada está animada, né? Tem um baixinho ali em cima da cadeira dançando. Olha, essa já quer aí 14,902. Nesse momento, 14,902 colocaria a Romena na segunda posição. Mas essa de mostrar a nota na arquibancada é novidade para mim. Nunca tinha visto isso. Estou achando ótimo. Perdão, André. A arbitragem continua ainda reunida conversando antes de atribuir a nota final da Romena. Zengsig da China vem com a primeira colocação. 15,150 a nota da chinesa. Gabriela Diu da Grã-Bretanha vem em segundo com 14,450. Muita expectativa aí para Larissa Ordás que também vai competir no solo. Ela que ontem também esteve no salto sobre o cavalo e também nas assimétricas. 15,500. Medalha de ouro para a Romênia. Larissa Ordás fica com a primeira posição. As notas não estavam tão longe das que a arbitragem atribuiu no final da competição, André. Será que influenciou? Claro que não, né? Lógico que aquilo ali é uma brincadeira, né? O público vai levantando as notas ali que ele acha que as notas também merecem. Mas com certeza tem que ter um conhecimento muito profundo do código de pontuação para poder liberar uma nota. Portanto, Romênia com Larissa Ordás que está aí na sua tela fatura a medalha de ouro na trave de equilíbrio deixando o Zeng Sik da China na segunda colocação e a Grã-Bretanha com o Gabriel Jupp ficando com a medalha de bronze. Olha, vou te contar a dificuldade dessa série e ela conseguir executar do jeito que executou. Imagina isso daqui a três anos, hein? Lembrando que com o término da Olimpíada no ano passado já recomeça um novo ciclo olímpico e você já acompanhando atletas que poderão estar no Rio de Janeiro em 2016 vai saindo a Larissa Ordás com a medalha de ouro e aquela sensação de dever cumprido. Ah, sem dúvida, né? Fazer uma série de trave como ela fez com aquela execução firme